Oi! Bem-vindos a mais um vídeo! O que que fala, Gustavo? Oi, gente! Tô trazendo o Sub-Sug. É um jogo que acho que muita gente conhece. Porque esse jogo, gente, ele é pra tablet, é pra celular. Acho que muita gente já jogou. E, cara, eu resolvi trazer aqui. E, mano, esse vídeo não tem fisicã, mas ele é um dos vídeos que, ó, tava ansioso pra gravar. Então, vambora, né, cara? Ó, já tô aqui, ó. Pá! Vai, galera, vai, galera, vai, galera! Ó! Jogão, hein, para! Encara, velho, encara! Nossa, quase bati a cabeça no teto ali, né? Muito obrigada pela atenção, viu? Uh! Uh! O que é isso, cara? Calma aí, uau, resíduo. Ah! Não! Obrigado! Oi, A.S! É chip! Eu tenho que completar a palavra chip, galera! Chip! Aquele chip da Tim! Vai! 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 Ah, velho! Caramba, bate a... A cabeça ali no negócio! Gente, tudo bem? É! É! H! 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 Vou conseguir completar a palavra inteira! Ó, galera! O objetivo de hoje é conseguir completar a palavra inteira, gente! Será que eu vou conseguir? Vamos descobrir! Até rimou o negócio aqui, né? E se vocês querem mais vídeo de subsurf, é só deixar o like aí, né? Porque é muito importante mesmo! É... Cara... Se você dá like, eu juro que eu trago uma segunda parte do subsurf! Ah, eu não consegui! Era só mais uma letra, gente! Era só mais uma letra e eu conseguia! Vamos ver se eu consigo agora! Tomara que sim, né? Porque... Uou! Tá! Gente, o que é aquilo? Tô curioso! Faz nada! Ó, o pé! Ó, o pé! Ó, o pé pra completar! O pé! O pé! O pé! Eu completei! Uou! Agora vamos pra próxima palavra, gente! Mano, tô muito animado! Vamos pegar a estrelinha onde eu vou pegar, gente! Vamos ver qual a próxima... A próxima palavra... É... Nossa! Ó! Vamos ver qual a próxima palavra... Que a gente vai... Jogar aí! Vocês perceberam que tá dando umas travadonas, mas... Tem problema, é assim mesmo! Fih! Aqui é bala! Eu tô com skate! Que maluco, tio! Só faltou... Seu... Bercadgan aqui com skate! Um, dois, três e vai! Vai! Continua, 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 continua! Ai, meu Deus! Agora tá muito rápido, véi! Tá muito rápido! Ai! Nossa! Quase que bati a cabeça, meu! É muito rápido! Gente, tá muito rápido, mano! Tô louco! Tomei, gente! Vou resolver isso agora! Ó! 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 Que isso? Você é louco? Ah, não! Ah, mano Resolvi uma mocha aqui Qual que é? Nossa, muito obrigado Recebi mil coins aqui, né? Na verdade é mil moedas É mil moedas Recebi mil moedas, gente Dá pra comprar algum personagem? Acho que dá Vamos resolver isso no final, tá, gente? Ó Vai Nossa, pensei que o trem anda Vai dúvida Nossa Limpei tudo pelo caminho, velho Gente, eu vou pegar o golfinho agora Agora Olha aí, eu peguei, ó Ah, 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 ah Ah Wee Bullshit Ah, venha, venha Perdi, velho Perdi Antes, gente, de finalizar o vídeo Vamos ver se eu posso comprar algum personagem Deixa eu ver aqui Não Caramba, eu quero comprar algum, gente Pelo amor de Deus Ô, cara, eu quero comprar um Ah, não dá, gente Mas eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Ah, se vocês quiserem mais Eu trago se vocês quiserem É só deixar o like, é muito importante mesmo É bem fácil Então já deixa aquele like Inscreva-se no canal E falou Falou